Eu, malta daqui Remagic, sejam muito bem-vindos ao canal da KV Music Beats e sejam muito bem-vindos não só ao último vídeo do ano, mas também ao último vídeo da década produzido pela KV Music Beats. No final do ano nós costumamos fazer um apanhado daquilo que foi produzido nesse mesmo ano, desta vez vamos fazer um bocado diferente, também por falta de tempo, vamos remisturar no Ableton Live o instrumental antigo. Basicamente este vídeo é uma aula de Ableton Live para te dar algumas luzes de como é que tu podes remisturar um beat antigo, um som antigo, um som que até curtas mas se calhar não está no ponto, alguma coisa que não conseguiste acrescentar porque não tiveste ideias ou não tinhas a técnica, enfim, eu vou passar aqui algumas ideias através deste vídeo, através desta aula, como é que tu podes remisturar um beat no Ableton Live, vamos aplicar aqui alguns processos, muitos desses processos eu falo nos nossos cursos Ableton Live, portanto vai ser um vídeo descontraído, um vídeo de produção, vou pegar no instrumental de um determinado registro, mais na onda do hip hop, boom bap, lo-fi e transformar numa coisa mais eletrónica ou até mesmo com aquele toque do funk que eu gosto muito e que está presente em muitas das minhas produções. Vou tentar não demorar muito tempo para passar as técnicas e dicas essenciais. Também gostava de dizer que esta não é a única forma que tens para remisturar o som. Eu vou usar uma forma de remix, vou aplicar aqui algumas técnicas de produção e mixagem, mas não são as únicas para remisturar-se um som. Isto é um ponto de partida. Mais à frente, e se vocês gostarem desta ideia, nós podemos depois em 2020 remisturar de outras formas e até outros estilos musicais em outros estilos musicais. Vamos lá então. Antes de começar, vou apenas pedir que não te esqueças de deixar o like, não só por este vídeo, mas também por aquilo que tu aprendeste ao longo deste ano connosco, pelo trabalho que produzimos. Esse retorno da vossa parte motiva-me muito a trazer mais conteúdos e eu quero agradecer desde já àqueles que assistem a estes vídeos, pelo menos no primeiro mês a seguir ao vídeo ter saído. O pessoal que está aqui no canal com força, embora possa não ser muita gente, eu quero mandar um especial obrigado e um especial abraço a esses inscritos e a esses seguidores que inclusivamente troco por vezes mensagens no privado, quer no Instagram, quer no Facebook. Aproveitando as apelações, quero também pedir que não te esqueças de se inscrever no canal caso tenhas chegado aqui pela primeira vez ou caso este canal tenha sido recomendado pelo YouTube ou por algum amigo, não te vas embora sem assinar o canal para ficares a par de todos os nossos conteúdos daqui para a frente. E caso não conheças o nosso projeto e tenhas interesse em participar em algum dos nossos cursos de produção, passa no nosso site www.kvmusicpizz.com para ficares a par de tudo. Vamos lá então para o vídeo. Aquilo que eu vou remisturar é um instrumental, nós não vamos ouvi-lo por inteiro para não perdermos muito tempo, vamos ouvir um pouco do instrumental e é um instrumental que faz parte do meu próximo EP. Eu estou para lançar um EP agora em Janeiro de 2020, a seu tempo vocês vão saber dos pormenores, mas eu vou pegar aqui nesse instrumental, vamos ouvir um pouco e depois de carregado no Ableton então, remisturá-lo. O instrumental já está aqui preparado, eu vou passar então a arrastá-lo para dentro do Ableton, o instrumental chama-se Palavras Intreditas e para isso, portanto, eu vou carregar o instrumental numa Audio Track. Caso eu não tivesse uma Audio Track carregada aqui, caso vocês sejam utilizadores iniciantes da Ableton, tu podes carregar diretamente no arranjo, por exemplo, ou na sessão, que é deste lado, e fazeres o mesmo para um clipe ou para uma cena. É claro que ao colocares no clipe estás automaticamente a acrescentar informação na cena, que está aqui do lado direito. Nós não vamos usar o Session View neste exercício e vamos trabalhar diretamente no arranjo e vamos ter que encontrar aqui uma zona de repetição para pelo menos iniciarmos o Remix. Eu não vou trabalhar o Remix por inteiro, eu vou trabalhar uma fase do instrumental e é sobre essa fase que eu vou acrescentar algumas camadas e o dito Remix. Não vamos estar aqui a trabalhar o arranjo por inteiro, portanto, vamos remisturar a música, fazer o principal ou o pontapé de saída que depois vai levar ao desenrolar da ideia ou pelo menos à desconstrução daquilo que vamos carregar e produzir e barra ou elaboração. Portanto, depois podes seguir por diversos caminhos, aqui eu quero dar pelo menos as ideias centrais. Vamos então ouvir primeiro a introdução do instrumental, depois ele chuta logo para o refrão e ouvimos o primeiro verso para não ficar muito longo. Bora lá. E a noite cresce apaixonadamente, nas suas margens nuas, desoladas, cada homem tem apenas para dar-lhe um horizonte de cidades bombardeadas. Aqui é o refrão. Aqui é o primeiro verso. Aqui é a ponte. Refrão outra vez. Eu não te cresço apaixonadamente. E vamos ficar por aqui, até para não vos dar spoiler total do instrumental. Isto é só uma fase do instrumental. Este instrumental não visa ser remisturado, ok? Estamos apenas a utilizá-lo não só para vos anunciar que estou prestes a lançar o EP, mas também para fazer, ou principalmente para fazer o exercício. A primeira coisa que eu vou fazer é encontrar uma zona confortável onde eu possa trabalhar. Possivelmente farei no refrão ou no primeiro verso e sem as vocais que vocês ouvem. Não vamos apanhar as vocais para não tornar o exercício mais difícil e para não sujarmos, digamos assim, até porque vamos mexer com BPM e tudo mais. E, ao estarmos a mexer com a voz, vamos estar meio que a acrescentar informação desnecessária. Aquilo que eu quero fazer é trabalhar o instrumental na eventualidade de eu querer usar estas vozes ou faço em algum solo do arranjo mais à frente ou em algum downbeat ou então vou buscar os samples originais que eu utilizei para carregar no meu remix. Mas para já vamos procurar então uma zona de repetição sem voz. Uma delas é aqui. Aqui assim. Aqui assim. Eu tenho que... Aqui, ok. Eu agora aqui nesta zona, como já tenho aqui o cursor, vou fazer um CTRL-E para cortar o sample e ficar apenas com isto. Estão a entender? Agora vou fazer um zoom out, colocar no início. Zoom in. E vamos procurar aqui uma sequência, sei lá. Vamos ver. Aqui assim está bom. Só que eu vou fazer outra coisa antes de avançar. Eu estou a ver ali que o Ableton detectou-me um BPM que eu não quero trabalhar. Isto vai-me dificultar a nível de acerto. Porque supostamente o loop, ou esta repetição, deveria acabar aqui ou aqui. Nunca aqui. Isto quer dizer que eu vou ter que fazer stretch do áudio mais à frente. E não é isso que eu quero. Eu quero uma coisa mais facilitada. Então o que é que eu vou fazer? Vou apagar isto. Vou apagar tudo o que eu fiz. Vamos fazer um new project só para nos certificarmos que o Ableton carrega limpinho. E aqui no BPM eu vou baixar primeiro para cerca de 100... Não, 98. Pode ser 98. Porquê? Porque foi o BPM mais ou menos onde eu produzi o instrumental que vou remisturar. Agora eu venho novamente ao instrumental, carrego-o e reparem que o BPM não mexeu. Portanto mantém-se nos 98. Vamos ouvir? Está um bocado mais lento, portanto é para aí 100. É isto mesmo. Ok, então agora vamos voltar àquela zona do refrão que queríamos cortar, que não é ainda aqui. Fazer um zoominho. Aqui. Então, o que é que vai acontecer agora? Na zona que eu quero cortar e repetir, vamos ver se bate certo. Vai ser aqui. Ctrl-E. E agora repetir aqui, ó. E cortamos isto. Eu pus a repetir automático porque fiz um... selecionei o sample e fiz Ctrl-L. Então ele automaticamente ativa-me a repetição e define-me aqui a zona de repetição. Portanto, Ctrl-L novamente. E neste momento então temos o nosso loop de 4x4, que era essa a ideia, para remisturar. Este é o pontapé de saída para um remix inteiro. Tu tens de começar por algum lado e às vezes é mais fácil tu encontrares uma zona de repetição confortável para trabalhar e depois com base nestes exercícios que vais fazer nessa zona de repetição, tu desenvolves isto para o resto do projeto. Porque se eu abrir a partir daqui ou a partir do início, tendo o tempo certo do instrumental e do Ableton, eu não vou ter muitas dificuldades em replicar estas operações e em desenvolvê-las noutras fases do projeto ou da música em si. Então, entendeu? Portanto, temos aqui muitas ideias por explorar, mas para já o principal está feito. É encontrarmos a zona onde vamos trabalhar e vamos repetir novamente. Ok, primeiro passo. Como é óbvio, há aqui muitas frequências que eu quero remover e eu apenas quero manter a ambiência do som, não quero manter o som. Eu para isso vou usar aqui um plugin que é bem clássico, farto-me de usar isto nos vídeos e nas aulas e até mesmo nos meus instrumentais, que é o Auto Filter. Também podia usar um Multiband Dynamics, podia usar um EK8, um equalizador qualquer, mas eu vou usar o Auto Filter. Porquê? Porque ele vai-me cortar logo aqui as frequências mais agudas e vai-me deixar o som bem mais... Vamos ouvir. Isto é o original e agora vamos começar. Eu já deixei de ouvir um bocado as tarolas e o bombo, que é o mais importante neste caso, ou as frequências mais agudas e tem o som um bocado mais abafado. Tem aqui um género de low pass, portanto mantemos as frequências mais graves e aquilo que é mais sonante vai desaparecendo. E ainda vai desaparecer mais, porque para além disto... Vamos acelerar o BPM para 115, mais ou menos. Acho que está bom. Ok, primeira coisa, vou apagar aqui esta audio track que está a mais, temos então o áudio principal e agora vou começar a trabalhar a bateria, que é aquilo que me interessa. Eu para já vou aqui aos meus sample packs, tenho aqui vários, e vou procurar aqui um kick, kick, por exemplo, deixei-me cá ver kick drums, não, eu queria, ah não, eu quero, eu quero não, eu quero uma coisa mais eletrónica. Vamos aqui a um sample pack que eu tenho, bastante antigo, já tinha este sample pack há muitos, muitos anos. Não, também não é aos kick loops que eu quero, eu quero mesmo... É... Kicks a solo. Desculpa entrar aqui um bocado perdido, estamos a fazer isto de raiz. Pronto, o que é que acontece, nós podemos usar o drum rack, por exemplo, para criar o sequenciador de bateria, mas eu vou trabalhar diretamente no arranjo, só com samples, só com samples não, para já com samples, mas à frente já vamos para os sintetizadores, e vamos criar aqui, antes de mais, um compasso do instrumental, peraí, assim é mais fácil, só para vermos o que é que acontece... Não, é aqui. Vamos lá. Vamos lá ver como é que isto sai. Oi, já me enganei, desculpem. Acho que é mais fácil fazer isto manualmente para não incorrerem riscos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá ver como é que isto soa. Não, mas este snare está bem cortado, não é isto? Não, a gente devemos fazer outra coisa. Este mantém e este aqui responde de maneira diferente. Hum, também acho que não, acho que aqui fica melhor um clepe na resposta. Aqui, mas com o snare também. Mas sim, acho que este snare não está... Vamos lá. 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 Aqui neste primeiro snare, vamos dar-lhe aqui algum reverb só para abrir-lhe um bocado mais, vou sentir-lhe muito fechado, Decay um bocadinho, dry-wet, Stereo. Ok, vamos avançar e vamos aqui novamente aos drum loops, agora sim vamos ao outro sample pack da abocada e eu quero aqui hi-hats, loops, mas não era este, não, é o mesmo da abocada, espera aí, aqui nos loops eu quero usar a real hi-hats, eu gosto muito, em vez de usar medit, usar mesmo pratos gravados de bateria, dá outra dinâmica, sei que também podia usar um groove agent para fazer isto, mas eu prefiro usar samples mesmo, tipo assim, vamos baixar um bocado só, vamos ver isto, estou a achar a bateria um bocado alta demais, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora a seguir vamos então tentar acrescentar aqui um baixo nos instrumentos, podemos usar aqui vários plugins, desde o Analog, o Collision, o Electric, o Tension, o Operator que é muito bom para fazer basses, no Operator produzes basses brutais, assim como podes compilar uma série de plugins e construir o teu género de plugin, o teu instrumento rack, para criar uma sonoridade específica através de vários sons, aquilo que eu vou usar é precisamente isto, é um instrumento rack, é um preset que eu já tenho aqui e que eu gosto bastante, e tendo em conta até a sonoridade que estamos a produzir, portanto eu gosto bastante deste funk sol bass, vou carregá-lo aqui, carrega-se normalíssimo, tranquilo, e vou mudar aqui a grelha para One Bar, para criar já aqui um midi clip direto desse tamanho, ok? Agora volto a colocar em um 4 para trabalhar, vou entrar dentro do clip e vou para já acrescentar aqui no C3, uma nota só, para começar a estudar a sonoridade, para saber o que é que estou a trabalhar, antes de ir mexer no perreguino. Claro que não é isto que eu quero, portanto vamos descer duas oitavas, vamos lá começar então a brincar um bocado. E aí E aí E aí Agora vamos entrar aqui no clipe e vamos fazer repetição nisto, ele já está a repetir aqui, então dá para aumentar aqui a zona de repetição. Tchau, tchau. Aqui vamos fazer CTRL J, para quê? Agora vou aqui ao plugin, fazer solo e tentar mudar um pouco a ambiência dele, mexendo aqui não só com o filtro de frequência, com a ressonância, tom, amplificação, ataque, release, motion e volume até se for necessário. Acho que não, mas vamos ver então. E aí Às vezes tu podes meter o parâmetro no máximo se não souberes exatamente aquilo que estás a fazer, podes metê-lo no máximo para veres a discrepância ou a diferença de uma forma bruta, para depois então ir ajustando do ponto de partida onde estava, por exemplo. É uma ideia só caso às vezes não sabes como operar com algum plugin em específico. Eu sei que podia fazer uma coisa um bocado mais eletrónica, mais dançante, mas vamos deixar assim, é como está a ficar, isto está a ser de improviso, portanto é claro que eu poderia perder aqui muitas mais horas para fazer uma coisa como deve ser ou chegar no ponto exato que eu quero. A ideia é passar-vos aqui algumas técnicas, algumas ferramentas para que vocês também possam remisturar em uma coisa antiga que tenham no baú, que não conseguiram dar seguimento ou não conseguem desenvolver, então é mais nesse sentido. Agora, a seguir então, o que eu vou acrescentar é um pad, um sintetizador, uma LED, alguma coisa só para dar um toque mais melódico, digamos assim. Isto ainda está muito simples, só temos bateria, um sample de fundo e um bass, portanto eu acho que falta aqui qualquer coisa para dar mais vida, para dar mais musicalidade ao remix. Para isso, é claro, como eu estava a dizer, um bom plugin para fazer isso também é o próprio operator. Depois vamos aqui ao SynthLED e podemos estudar aqui alguns sons. Este é bom, o block minor é fixe porque dá-se um toque mais 80's, um toque mais afancalhado, sinto pop, vaporwave, que é mais ou menos essa ambiência que eu estou a procurar, não propriamente o estilo escuridíssimo, mas uma coisa mais afancalhada, mais antiga. Para isso, carregamos então o plugin no nosso arranjo e vamos então começar a estudar as hipóteses. Aqui vou criar um clipe mesmo deste tamanho, faço CTRL-J e pronto. Até posso fazer aqui CTRL-L para pôr a repetir. Olha só, fica fixe. E aí 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 Bem, eu quase que posso tirar o sample original e continuar a produzir um som a partir daqui, está-me a começar a soar fixe, deixa-me lá testar já agora. Estão a ver? Estão a ver? O que é que dá? Tu começas a remisturar um som antigo. Quem sabe partes por uma ideia nova, por uma série diferente. E era muito provavelmente o que eu faria aqui. Eu ignoraria o remix a partir daqui e começaria uma música nova. Mas a ideia não é essa, até porque podemos manter a sonoridade do que fizemos até agora com o sample original. Eu acho que não soa mal se continuarmos a trabalhar dessa forma. E a partir de agora, visto que já tenho mais ou menos os elementos principais, eu estava a pensar então em desenvolver um pouco mais a percussão, não só através de risers. Não é que o riser seja propriamente percussão, mas os reverses, os splashes, e podemos então acrescentar isso aqui. Já agora, vamos só duplicar tudo isto para vermos como é que soa no sample todo. Até porque agora posso aproveitar que tenho isto duplicado e fazer aqui uma variação no fim do sample. Por exemplo, aqui nesta secção MIDI. E aí E aí E aí Vamos fazer antes assim, aumentamos esta repetição até ali e só mexemos no fim do outro sample que já está entretanto tapado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Não, deixa eu estar aqui, pronto. Depois de fazer isto, vamos então para a parte da percussão, só para, não é fechar, mas sei lá, onde é que temos, portanto, o que eu quero é samples, eu quero aqui, por exemplo, quero aqui ver os reversos. Por exemplo, deixa eu ver como é que este soa, isto é muito grande para ter aqui. Este vai ficar bem discreto, não nos vamos focar neste. Agora, entretanto, minimizei tudo o que é instrumento, está aqui os plugins, até podemos fazer aqui um CTRL-G. E temos aqui instrumento. Só que vamos tirar a bateria, os pratos daqui, porque eles pertencem ali à bateria. Temos aqui o bass e o sintetizador. Aqui embaixo temos um género de reverse de um short, de um piano em C minor. Mas também é só para dar ali um preenchimento por trás, não é? Mas aquilo que eu quero, então, não é isso. Eu quero aqui um crash, por exemplo. Carregamos e fazemos dentro do sample um reverse. Espera, vamos fazer diferente. Não, mas este crash é muito curto. É, este acho que curto, mas sim, este não é muito maior, não é? Mas vem mais de trás, já faz diferença. Vamos lá, vamos lá. Até vamos fazer uma coisa diferente aqui no sample principal. Vamos chegar aqui. Vamos fazer isto. Aumentar aqui um bocado o volume. Vamos preservar aqui os transcentes. Assim está normal. Assim começa a comer os transcentes. E se eu definir aqui a zona onde ele vai atacar mais. Aumentar e largar tudo. Assim estou a sentir o sample e a melodia aqui em tons diferentes. Portanto. Vamos mexer aqui um bocado com a transposição. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Esperem que eu estou a começar a mixar o projeto sem efeitos no master. Isso é muito importante depois para a masterização final. Isso vai ajudar muito. Não é uma coisa que eu desenvolvi neste vídeo, mas fica já como dica. Não estranhe eu estar a nivelar as coisas. Também podia usar aqui o pink noise e outras técnicas para nivelar o som. Mas para já estamos a tentar equilibrar. Isso que eu estou a fazer quando não estou a falar. Estou só a acertar os níveis. Ah, entretanto, vamos acrescentar aqui também um shimes. Eu gosto muito do shimes. Para as repetições. Shimes finger down. Bem, no final das contas. Mas o sample que nós utilizámos para criarmos ou iniciarmos o remix acabou por ficar como faixa de fundo. Ou como uma backing track, neste caso. Mais na parte até harmónica do que propriamente melódica. A minha ideia inicial era transformar a sonoridade principal no centro. Digamos assim. Sim, porque também estou muito habituado ao sampling e habituado aos beats. E normalmente quando falamos de beats e de sampling, neste sentido, o sample que tu utilizas acaba por ser o principal, a nível melódico. Aqui não foi o caso. Porque entretanto acrescentámos muito mais elementos. O sample acabou por ficar muito mais escondido. E depois entretanto começámos a musicalizar o projeto. Ao ponto de eu não precisar do sample para continuar esta música. Ok? Mas, lá está. Uma questão de ideias. Uma questão de direções. E tentar mostrar-vos que no Ableton as possibilidades são mesmo infinitas. Como vocês puderam ver, já me estava aqui a perder. E podia continuar a avançar aqui para um instrumental. Já agora deixem-me só ver. Portanto, estamos a falar de um instrumental com 11, 12 tracks. E não desenvolvemos, não é? Fará se tivéssemos desenvolvido. Vamos agora fechar tudo. Aqui assim. Exatamente. Está tudo aqui. Como vocês podem ver. Foi tudo o que nós estivemos a fazer. Está aqui. Vamos ouvir mais uma vez. Vamos ouvir mais uma vez. Está aqui para lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E tá, basicamente é isto pessoal, não me quero estar a estender mais, vamos quase para uma hora de vídeo, a ideia não é essa. Queria-vos passar aqui apenas algumas ideias, não são todas, de longe todas, só para perceberem que realmente podemos fazer muita coisa a partir de um velho instrumental que não vamos dar uso. Quem sabe possamos então trabalhar uma nova ideia ou partir para uma nova ideia. Se gostarem deste formato de vídeo ou se curtirem, se este vídeo tiver acessos e feedback suficiente, eu avançarei obviamente para mais vídeos deste tipo. Para hoje é tudo, muito obrigado por terem estado ligados, muito obrigado por terem assistido. Peço mais uma vez que deixem um like para fortalecer, para fecharmos este ano em grande e para nos motivar a trazer mais conteúdos para o próximo ano. Assina também o canal ou inscreve-te, subscreve, ativa o sininho das notificações para não perderes nada. Passem nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram para ficar a par de outras coisas e no nosso site onde temos todos os nossos cursos. Muito obrigado mais uma vez, quem falou com vocês foi o Remagic, é este aqui que também vos deseja um ótimo 2020, que os vossos sonhos e as vossas metas musicais e profissionais atinjam e pessoais, sei lá, tudo aquilo que vocês querem aí mais na vossa vida. Espero que aconteça agora em 2020 e vamos continuar juntos nessa jornada, os conteúdos estão aí, estão a sair, vamos também trazer mais cursos e mais produtos para o ano que vem. Se a ficarem ligados, nós vamos falando por aí, até ao próximo ano. E é isso pessoal, forte abraço, estamos juntos, muito obrigado mais uma vez por tudo e principalmente por 2019 e rala.